Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso teste de câmera Xiaomi Redmi Note 10S, esse daqui é a versão de 6 com 128, já fizemos um unboxing, está disponível no canal aqui da comunidade, né? E a gente vai testar as câmeras dele agora. Antes da gente começar, é lógico que você não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, senta o dedo nesse like, meu irmão, depois você vai lá na descrição desse vídeo, vê todos os links da nossa comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, nosso site de rifas, nossa comunidade no Telegram com fórum se você está precisando de ajuda, compra e venda nacional se você está precisando comprar aparelho que já está aqui no Brasil ou está querendo anunciar, revendedor, nosso grupo de sorteios está no canal de cupons da comunidade, seja do WhatsApp, seja do Telegram, vai lá e coloca a barra participar toda semana para participar de sorteio de brindes diversos na nossa live, quinta-feira, 9 e meia da noite. E se você quiser ter acesso a tutoriais exclusivos de como comprar na China com segurança, é só clicar aí embaixo em seja membro, escolher qualquer um dos três planos dar acesso aos tutoriais, tá? E simplesmente você vai ter acesso ao pulo do gato, a receita de bolo de louquinho. E o clube de vantagem, esse aparelhinho vai para lá, preço de custo, custou com a taxa R$ 1.300 e pouquinho, a versão de R$ 6,128 e já vai estar nesse domingo disponível para sorteio de repasse lá no clube de vantagem. Aqui é sua vantagem, meu irmão. Bom, vamos lá. O que eu posso falar aqui a princípio da tela? A tela é boa, tem um brilho muito bom. Eu estava na dúvida porque eu achei estranhamente boa a tela. Geralmente essas telas de 60 Hz do touch é lento, é mugranhento mesmo. E simplesmente o touch do aparelho é bom, ele funciona bem direitinho. Estamos com a câmera frontal de 13 megapixels. A imagem aqui para mim parece que está muito sol, não estou nem conseguindo ficar com a vista aberta direito, está muito sol. Vamos ver como vai ficar a captação de áudio. Lembrando que 1080p, 30 fps, final do vídeo, depois da câmera traseira, que a gente vier com a câmera traseira, a gente vai colocar o clipe de fotos tiradas lá dentro do shopping, tá? Então vamos caminhar um pouco mais forte aqui, mas a imagem para mim se apresenta bem legal e a tela é, rapaz, que tela, hein? Para o aparelho, para o valor do aparelho, que telinha, meu irmão, que telinha, que telinha. Vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos voltar com o clipe de fotos, a câmera traseira de 64 megapixels, vamos testar e vamos ver como vai ficar a estabilização na câmera traseira. Agora a imagem para mim aqui está legal. Vamos ver como vai ficar essa captação. Cara, estou curioso, estou curioso, porque é uma surpresa esse aparelho. Realmente é uma grata surpresa. Vamos voltar com a câmera traseira. Bom, voltamos com a câmera traseira. Para um spoilerzinho, ele fez atualização para MIUI 12.5 hoje, tá? E vamos ver, vou sentir o aparelho, eu estou configurando ainda. Vamos ver como o aparelho vai se comportar esses dias, né? Vou botar chip nele, que ainda não coloquei. Estou fazendo esses testes que independem disso. Antes, para a gente poder estar com o aparelho à vontade para testar bem, aí sim, colocar pressão na máquina. Mas, a princípio, aqui no básico, o aparelho se desenrola muito bem. Vamos ver como vai ficar aí essa câmera traseira. A imagem, a tela, cara, estou muito surpreso. Eu não achei que essa tela... Olha o sol de Bangu, meu irmão. Olha isso daqui. Não dá nem para olhar direto, cara. Está demais. E a tela você está vendo... Eu estou vendo perfeitamente. Perfeitamente. Vou até parar aqui. Deixo a imagem fixa. E eu vou tirar uma foto. Estou aqui com o X3 Pro. E eu vou tirar uma foto da tela aí para colocar para vocês aí. Para vocês verem a tela aí. Espera aí, deixa eu só sair aqui. Estava em modo de tela dividida. Aí a câmera não pega. Eu não sei se vai ficar nítido aí para vocês. Mas é muito surpreendente essa tela. Vou colocar aí para vocês de qualquer forma. Mas, cara, a visualização que eu tenho aqui é muito boa. Muito boa mesmo. Para o valor desse aparelho, sinceramente. A Alokim, melhor do que a do Realme 8 Pro. Do Realme 7 Pro. Que costuma colocar essas telas de AMOLED. De 60 Hz. Bem melhor, cara. Pelo menos na minha avaliação. Tá? Vamos lá. Vou deixar... Vamos caminhar um pouquinho forte aqui. Que a tela acabou me distraindo um pouco. Vamos caminhar um pouquinho mais forte. Vou deixar aí... Tudo na descrição da comunidade aí. Tá aí... Tudo aí na descrição. Todos os links da comunidade. Super desconto para esse aparelho. Lembrando que esse daqui vai para o nosso clube de vantagem. Um abraço a todos. Fiquem com o clipe de fotos. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri